Pequenos empresários optantes do Simples Nacional que aderiram à suspensão do pagamento de tributos durante a pandemia devem retomar o pagamento. Quem explica agora é a Tati Simon. Microempreendedores individuais e pequenos empresários que optaram por suspender o pagamento de impostos federais tiveram que retomar os pagamentos nesta semana. Em março, o governo aprovou a suspensão por seis meses da cobrança de tributos federais de empresas optantes do Simples Nacional por conta da pandemia do novo coronavírus. A Receita Federal informou que não há nenhuma informação de adiamento da medida. Nesta quinta-feira, foi anunciado então a retomada dessa cobrança. Atualmente, existem mais de 17 milhões de pequenos negócios registrados no país. 10 milhões são microempreendedores individuais. Em Mato Grosso do Sul, são 14.240 MEIs. 7.044 deles são daqui de Três Lagoas, segundo dados do SEBRAE. Desde julho deste ano, os pequenos empresários já retornaram com os pagamentos de impostos estaduais e municipais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, como o ISMS e o Imposto sobre Serviços, o ISS.